É que tá na nil, bolo. Nossa, você deixa ali plantar. Ah, você tá sem quimitinho. Lol, lol. Nice. Excelente jogador. Toma, pra ficar tiro, pra ficar menino aí, ó. Toma. B, 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 T. Quatro com nós. Bem abaixo. Ah, o BT caiu. Tá apinhado no B. Abel, Abel. O negócio é nosso aqui, Favela. Só esperar ali, hein. Quando você atirar, vou abrir, vô. Tá. Ô, pegando em pé aqui. Abre pra nós. O BT caiu, velho. O CS caiu, peraí. O meu CS também não aconteceu nenhuma coisa. É por causa do anti-cheater, velho. Tava tendo que abrir pelo site. Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Carrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias. E tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa. Mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players, ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí. Pra Skin Club continuar aí apoiando o canal. E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamo lá. Não deu pra ver, tava um caminhão na frente. A gente tá em calcobeteiro, se quiser falar com ele. Tá abalado? Não quero dar depoimentos. Pera aí, ele tá abalado, guys. Ah, mano. Aí, eu tô na best, tá vendo? Já era, mano. Não deu nem entrevista, guys, não deu nem entrevista. Ah, mano. Tô na best. Nossa, é fake, galera. Ó, o cara pediu uma foto. Caraca. Caraca, ele não deu nem entrevista. Ele tá mal. Ele tá mal. Você negou foto, ele tá mal. Ele vai falar rapidinho ali com o instrutor. Ah, o instrutor já tava bravo, não. Mas eu que fiz carro. Eu que errei, pô. Ah, o fiscal, ele bota pressão, velho. Ah, não pode nem. Bateu no carro da frente. Bateu no carro da frente. Bateu no carro da frente. Tá ligado? O problema é que era a cone, pô. Aí você vai mais explicente. É, sem medo, né? Você pode sair, hein? É, ele fez tudo certo. Só que na hora de sair, ele bateu no carro da frente. Não foi no erro grave. Pô, mas ele... Será que ele não... Como não, Steel? Ele não virou o volante? Ele acelerou e bateu. É, mas ele não virou. É, mas ele não virou. É, não é um erro grave, mano. Como que não é um erro grave? Mano, se dá só aquele totózinho no para-choque da frente. E as vezes pega no engate. Pô, não é carrinho de bate-bate. Eu vou desmanhar. Não, Mac, as vezes pega no engate. Nem da mata, tá? De boa. É só mandar a rézinha e pega a vida. Pô, Steel, ele bateu no carro, pô. Mas as vezes foi só um totózinho, devagarinho, Mac. Você tá ligado como é que é? Não, assim, é devagarinho, assim. Aquela encostadinha só pra procurar até a cidade. É só encostar, né? E aí você já bota. É que isso foi... Ó, eu vou dar avisão. Esse instrutor não ensinou o Liminha direito, tá ligado? Se teve aula a mais, era pro Liminha ter feito escamar nas costas. E o Liminha bateu o carro dele. E o que ele escamou o Liminha pra ganhar mais aula, ele tomou no preju do carro dele, pô. Ó, daqui não morre, tá vendo? Aí, ó. Não morre? Não morre daqui, ó. Morre não, pô. Morre não. Como você sabe. Aí, ó. Essa HE, eu ia ficar com 3 de vida, pô. Você tinha 3... Ah, não. Sério mesmo? Quem que jogou essa HE? Conteúdo paia. Conteúdo bosta, né? Paia. Paia, pô. Te esgueram ali, pô. Como assim, cara? Agora a polícia... Agora a polícia... Alright, meter. I was thinking this is the point where normal customers pay. Go away, head dick. Ai, como eu gosto desses GTAs mais antigos, cara. Como eu gosto, cara. Que belo táxi, velho. Caramba, velho. Um escuro baixo ainda. Meio, 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 meio. Não, meio. A varanda lá. A varanda. Relaxa. O quê? Uau. Vai, vai. Vai, vai. Não, não. Pode ficar de AK, mas tá rico. Ah! Bito? Pó! Parabéns. Parabéns, seu bote. Tá precisando de um time aí, ô, seu bote? Vou te inscrever no time aí, ô. Pronto. Fui lá, minha vez. Um de três tá bom. Posicionei, cinto. Dei aquela chacalhada. Tudo que a gente conversou. Já tava de novo engatado na primeira. O examinador é troll. Ó lá. É. Nas duas ele deixou engatado na primeira. Sorte que o BT falou mais cedo pra ver. E sorte que eu vi que ele já tinha deixado na primeira do outro cara. Tá vendo? Mas vai eu deixar na primeira o carro. Tem a ligar. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cara deixou na primeira de troll. Mas tudo bem. Eu nem... Eu já... Começou, perna tremendo, quase morrendo o carro. Encostei. Fiz aproximação, virei. E lá fora rolando uma resenha histórica, pô. A briga, brigando. Tirou na concentração. Tirou minha concentração. Trita. Vai, tô... Não. Tá explicando, cara. Formando uma discussão e eu fazendo. Eu fazendo a minha baliza. Aí é foda. E uma... E uma festa da feira. Foram muitos elementos. E eu fiz certinho. A segunda encaixou certinho. Puxei o freio de mão dele. Certinho. Beleza. Pode tirar. Mas tu já tinha encaixado antes. Essa parte não tá entendendo. Essa parte não tá entendendo. Você sabe que tá certo se você nunca encaixou. RTT roubou o barão com os real? Roubou. Um quesinho. Mas ele tomou o gank no top na sequência, não foi? Ele foi amassado. Ah, acho que ele foi gankado. Mas nada disso importa se ele matou o Nex ou não, né? Ele matou o Nex. O time dele não tá matando o Nex no chão. Tá azedo. Pode fazer o que eu quiser. O time dele tá ruim no campeonato. Não, o espermograma não tinha nos que eu agendei. Ah, mas obviamente não precisa, né, Rei? É. Metendo o filho aí no cooldown, pô. É, né. Isso aí tá tranquilo. Mas o espermograma é bom que às vezes eles veem outras partes. Tipo, não é só filho, não é? Ué, qual é a outra função do esperma? É, não sei. Às vezes tem alguma coisa que às vezes você tá com alguma coisa no saco que identifica pelo esperma. Ah, é? Hum... Hum... Essa noção não tinha. Essa noção não tinha. Essa noção não tinha. Também não tinha, não. Não manjo muito não. E é como que você faz isso aí? Não sei. Nunca fiz. Pela luz tu consegue ver mesmo? Como é que é? Pelo gosto. Fala pessoal, passando rapidão pra falar que nesse vídeo aqui tá rolando um sorteio de 50 reais pra você gastar na Skin Club. Então entra lá, comenta o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta pra mim te achar caso você ganhe. E eu vou te mandar direto na Skin Club lá 50 quanto pra você brincar, tirar um skin lá se você ganhar. E é isso, corre lá, hein. Tchau, tchau.